Em plena sexta-feira Você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho cargo Tô de carona, o meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazê-lo Lê, 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 se eu te pegar Você vai ver, lê, 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 lê Você jamais vai me esquecer Lê, 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 se eu te pegar Você vai ver, lê, 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 lê Você jamais vai me esquecer Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda Eu te vi, você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho cargo Tô de carona, o meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto Eu sei fazer o lê, 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 lê Se eu te pegar você vai ver, lê, 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 lê Você jamais vai me esquecer Lê, 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 lê Se eu te pegar você vai ver, lê, 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 lê Você jamais vai me esquecer Penta-se com a gente, vai todo mundo, ó